Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês a resenha de um lançamento da Gota Dourada, tá? Eles lançaram essa linha gemada com leite de coco, essa linha aqui. E hoje eu venho falar tudo sobre essa linha, vou falar o que eu achei desse kit, tá? E eu espero que vocês gostem. Antes de tudo eu quero mostrar o resultado no meu cabelo. Não sei se vocês vão conseguir ver o brilho real, gente, mas ficou muito brilhoso. Fica assim com um brilho realmente espelhado. Eu gostei bastante, tá? Do resultado desse kit. Me surpreendeu e muito, eu não achei que ia deixar assim tão macio, tão seduzinho. O cabelo tá assim com um toque de seda. E o mais legal de tudo isso é que essa linha é liberada, tá? Então quem faz as técnicas de low pool aí pode ficar tranquila. Não tem óleo mineral nem petrolato. É uma linha maravilhosa. Tá super aprovada. Então é isso, vamos lá pro passo a passo. A Gota Dourada é uma marca que faz produtos super em conta e que faz um bom resultado nos cabelos. Vocês já conferiram aqui no meu canal recentemente a resenha daquele kit bombástico boom. Que é o kit de crescimento deles e também é super legal. Deu um bom desenvolvimento no crescimento, nutriu bastante. E outra linha que eu também gosto muito e que também gravei recentemente pra vocês é a resenha dela. Eu também falei, mostrei no vídeo de comprinhas que eu comprei novamente os produtos que tinha acabado. Porque eu gostei bastante. Fui pegar ali pra vocês verem essa aqui, ó. Da Extraordinário. É o tratamento pra fortalecimento de cabelo. É o kit de fortalecimento anti-queda da linha da Gota Dourada. Gente, é muito, muito bom. Bom, meninas. Toda essa linha, ela tem óleo de coco, proteína do ovo, proteína do leite e o leite de coco. É uma linha que é hidronutri. Ou seja, ela hidrata e nutre o cabelo ao mesmo tempo. Então, se encaixa nas duas etapas do cronograma capilar. Eu não falei, mas ela promete uma cabeleira desmaiada. E ela dá esse resultado real. Até aqui, depois de já ter secado o cabelo, já ter finalizado, eu acho que vocês conseguem perceber que o cabelo tá super bem tratado. É uma linha totalmente liberada. Eu já vou mostrar os produtos de pertinho aí, pra que vocês vejam em detalhes. Olha só, aqui eu tenho a máscara. Como vocês estão vendo, liberada. Ó, a embalagem é super divertida. E ela é nessa cor. Vocês podem ver que eu já usei bastante. Eu já usei ela três vezes. O que eu achei mais interessante é que o cheirinho é bem gostoso. Lembra um pouquinho chiclete, sabe? Aí tem o shampoo, que é 400ml, liberado. Tem o condicionador, também é 400ml. Vem bastante produto. E nós temos aqui, tem de pentear, tá? Ele tem 250ml. Então, meninas, como vocês viram, é totalmente liberado. Eu esqueci de falar, mas é baixo pul o shampoo. Vocês viram aí de pertinho, né? Baixo pul. Dá pra todos os tipos de cabelo. Ela não é amarela, ela é branquinha. Então, dá pra aquele cabelo mais claro, loiro, tá? Não amarela. Não precisa ter essa preocupação. E eu gostei muito. Eu usei no meu cabelo, que é quimicamente tratado, como vocês já sabem. Eu lavei duas vezes com o shampoo dessa linha. O resultado foi espetacular. Ficou muito brilhoso. Esse aqui é o resultado, tá? Deixou super macio, super soltinho. Tá bem leve o cabelo. Bem maleável e muito brilhoso. Acho que o brilho vocês conseguem perceber, né? Queria que vocês pudessem tocar. Mas se vocês estão vendo o brilho, imagine que não tem como esse cabelo tá brilhando desse jeito. Se não tiver ficado macio, né? Então, ficou muito macio. Muito macio mesmo. Eu tô apaixonada nessa linha. Com certeza eu vou usar várias outras vezes. Eu usei também no cabelo da minha filha. O cabelo dela é cacheado e se deu muito bem. Essa linha não tem cheiro de ovo, tá? Porque tem a proteína do ovo, mas ela não tem cheiro de ovo. Gente, esse copo lindo veio também junto com esse kit maravilhoso. Mas aqui diz, gente aqui, gota dourada, hashtag gente que ama gota, tá? Então, achei muito bonitinho esse copo. Fiquei apaixonada. E claro, eu postei pra vocês lá no meu stories. Eu falei sobre essa linha que eu tinha recebido, que eu ia testar. E eu quero te convidar a me seguir no Instagram, caso você ainda não me siga por lá. É andreamonteiro02. Eu tô sempre postando lá tudo que chega, tá? Um pouquinho do dia a dia. Então, assim que eu recebi esses produtos, eu mostrei em detalhes pra vocês. Eu fico por aqui e peço que você se inscreva no canal, se você não for inscrito. Deixe aquele joinha no vídeo pra mim, porque ajuda bastante. Me fala aqui nos comentários se você já testou esse super lançamento. Ou qual é o kit que você gosta da gota dourada. Então é isso. Tchau, tchau. Um beijo grande. E até o próximo vídeo.